Fala galera, hoje estamos aqui para falar de um dos aplicativos mais baixados atualmente Ele é o Waze galera Esse aplicativo pode não ser novidade para muitos de vocês Porém ainda tem muitas pessoas que não conhecem as suas reais funcionalidades Então estamos aqui hoje para mostrar um pouquinho mais de detalhe para vocês Todo o funcionamento desse aplicativo Para quem não conhece o Waze Ele é um aplicativo assim como um GPS Mostra para a gente as voltas Através do destino que você colocar Ele vai te traçar uma volta com as suas informações necessárias para chegar nesse ponto E durante o trajeto todo ele mostra algumas informações a mais que o Rafa vai falar para vocês Durante o trajeto você pode visualizar informações sobre radares, sobre o trânsito, acidentes no decorrer do seu trajeto Isso sendo feito por pessoas que estão online Durante o seu trajeto você pode estar colocando também para as pessoas visualizarem Se caso ocorra algum acidente, alguma parte que tem trânsito, você pode estar incluindo isso para outras pessoas Vale a pena ressaltar também, Rafa, sobre os cuidados que nós temos que ter sobre o uso desse aplicativo Porque muitas vezes ele pode ser um pouco traiçoeiro com as suas informações Então antes do seu uso confirme exatamente o seu endereço de destino Para não cair em qualquer cilada que esse aplicativo possa nos atribuir E também, para vocês perceberem a confiabilidade desse aplicativo Os grandes telejornais do Brasil utilizam e do mundo todo Conseguem utilizar a informação que ele passa para a gente E deixar a gente um pouco mais informado de como que está o trânsito na nossa cidade E aí galera, vamos para o vídeo? Bora com essa! Cício, partiu o Play! Play, Cício! Ai, burro! Começando aí pessoal, mais um aplicativo, um tutorial para vocês Dessa vez com o Waze, como nós já falamos Inicialmente aqui a gente consegue ver todos os amigos que estiverem online no aplicativo E na visualização aqui do mapa, simplesmente das ruas normalmente Com a identificação das pessoas que também utilizam esse aplicativo Então ali vocês vão identificar através do símbolo do Waze E outras pessoas que estiverem circulando aí no trânsito E também as identificações de radares e semáforos que contenham radares Esse tipo de informação é bem interessante para nós Já que hoje em dia existem radares e cada 100 metros você dá de cara com um radar novo E sempre novos ainda Então aqui nos alertas, a gente consegue também adicionar alertas de trânsito, acidente Valores de combustível, erros que eventualmente venham a aparecer no mapa Então a gente consegue identificar para o desenvolvedor fazer as correções Pontos de perigo, locais onde tenham radares Então você consegue identificar eles e acreditar caso apareça algum novo Interdições de ruas e check-in em locais que você esteja Você faz o check-in e ele vai identificar para você onde você está E fica lá armazenado no seu celular ou tablet Que você estiver utilizando aí o Waze Nessa próxima parte aí Vou mostrar para vocês um pouquinho também de outras funcionalidades Lembrando que uma das funcionalidades muito interessante é a questão do rodízio de veículos Que é aplicado em algumas cidades, principalmente nas capitais Então, por exemplo, em São Paulo mesmo A gente consegue cadastrar a placa do veículo E quando você vai sair, se caso for o dia em que o seu veículo esteja vinte no rodízio Ele vai te mostrar os locais onde você não pode estar trafegando Para não tomar uma eventual multa Outra identificação que ele mostra aí para a gente Os radares Então, vocês podem ver aí Ele mostra quantos metros ao radar E se caso ele não existir, ele vai sumir do seu aplicativo Não vai ficar mais dando esse alerta Toda vez que você passar por esse local Eu aqui simplesmente vou fechar Esse radar Porque eu já conheço ele há muito tempo Então, eu não preciso dessa informação Mas ele mostra toda vez Essas informações de radares Que é uma das coisas mais interessantes E úteis do aplicativo Então, pessoal, vamos lá Aqui agora eu vou mostrar para vocês Um pouco das configurações do Waze Então, aqui a gente tem o ponto onde eu estou agora Vou entrar aqui Então, eu tenho navegar Tenho meu Waze Enviar Que eu consigo enviar minha posição para outras pessoas Então, outras pessoas conseguem visualizar onde você está E se tiver o aplicativo Waze, principalmente Já traçar uma rota até o ponto onde você se encontra Em mensagens Você recebe algumas informações Que o próprio aplicativo te dá Vou entrar aqui em meu Waze No meu Waze Veja-se no mapa Então, ele vai me mostrar aqui Quantos pontos O meu nome, foto, caso eu adicione Então, esses pontos Para que servem esses pontos? Esses pontos servem Para que eu consiga ir Mudando algumas coisas no meu aplicativo Por exemplo O meu bonequinho aqui Que me identifica no mapa Então, eu consigo editar esse Caractere ali Para mim Ir mudando essa informação Para outras pessoas também Que me vejam Então, aqui eu tenho o meu perfil Consigo adicionar várias informações Sobre o perfil Casa e trabalho Você consegue adicionar o endereço da sua casa E do seu trabalho Até para ele Já ter esse ponto Armazenado no seu aplicativo Tenho aqui Humor Algumas coisinhas Que aparecem aqui De opção Para você colocar no seu Bonequinho ali No seu Caractere do Aplicativo Placar Ele vai te mostrar aqui Como que você está Em questão dos seus pontos E quilometragem Que você já utilizou Esse aplicativo Então, você consegue fazer um comparativo Com os amigos E todas as outras pessoas Que estão Então, dá para ter uma noção legal Aqui do que mais ele interage Os amigos Você consegue ver todos os amigos Que estejam no seu Celular E que tenham o Facebook Também Você consegue ver aqui Você consegue Adicionar aqui também Times Que ele chama Que seriam Pessoas que você cria Grupos que você cria Para poder utilizar E em configurações Configurações Tem diversas configurações Aqui Como eu falei Já desde o início Para vocês Inicialmente Aqui uma visão Você pode escolher Entre 2D 3D Ou automática O modo Você tem um dia O automático Ou noite Que ele Deixa a tela um pouco Mais escura Para até não atrapalhar Enquanto você está dirigindo No geral Você consegue mudar Idioma A unidade No nosso caso Aqui Brasil Quilometragem Que nós usamos Mas temos em milha Também Proximidade dos eventos Você consegue mostrar Os pontos Que existe Perto de onde Você está trafegando Então Postos de combustíveis Radares Entre outras Coisas que aparecem Durante O trajeto O autobloqueio Ele impede Aqui o autobloqueio Que seria Impedir autobloqueio O bloqueio Da sua tela Então ele não vai Bloquear a tela Enquanto você estiver Navegando O Waze O Waze se mantém No topo Então isso daqui Caso apareça Mensagens Ou algum outro Aplicativo Que tente Abrir durante A navegação Ele não vai abrir Por cima Do Waze Ele vai ficar Aguardando Abaixo Então vai ficar Na tela Somente O Waze Voltando aqui Nas configurações Eu tenho as configurações Das redes sociais Onde você consegue Compartilhar E deixar ele Interagindo Com todas Essas redes sociais As questões Também dos bate-papos Que até pelo Waze Mesmo nós conseguimos Fazer Configurações De exibição Então eu tenho Aqui na parte Do meu carro Aquela questão Que a gente Estava falando Anteriormente Então eu tenho Vários tipos De veículos Que dá pra Colocar Então Supor aqui Eu coloco Um carro cinza Quando eu entrar No meu mapa Ele vai estar Em vez da setinha Um carrinho cinza Lá Pra Visualizar O meu ponto Aqui eu tenho As visões Do mapa Então eu tenho Várias cores Também Do mapa O meu padrão Ali E outros Outras opções Aqui de troca De visualização Do mapa O meu velocímetro Então eu posso Ativar aqui O velocímetro Ele vai aparecer Na minha configuração Na minha tela Principal O velocímetro Com a velocidade Que eu estou Trafegando No momento Então ativei Ali Depois eu mostro Pra vocês No som Tem o volume Sempre usar O Viva Voz Que é um Um ponto interessante Que a gente Enquanto está Dirigindo Não pode Estar mexendo No celular Ou tablet Por questão De segurança Então devemos Sempre utilizar Essa função Viva Voz Para que A gente Consiga Utilizar O aplicativo Sem prejudicar A segurança Enquanto Estamos dirigindo A não ser Que outra pessoa No veículo Passageiro Esteja utilizando Esse aplicativo Aqui na nossa Navegação Temos algumas opções Igual Evitar pedágios Em alguns casos A gente pode Utilizar Esse Essa função Do aplicativo Pra evitar Esses pedágios Ou até Evitar Os pedágios Mais caros Evitar Vias expressas Também Uma função Legal Do aplicativo Estrada De terra Então Você consegue Aqui Permitir Ou não Tipo Mais rápida Mais curta Lembrando Que Por questão De Segurança A gente Aconselha Utilizar Sempre a Mais rápida Porque ele Vai te Colocar Em avenidas Movimentadas De maior Velocidade Média Pra ser Utilizado No caso Quando a gente Utiliza a Opção Mais curta Pode correr O risco De cair Em algumas Ruas Estreitas E pontos Perigosos Que Hoje em dia É normal De acontecer Então Lembrando Também Como a gente Já Enfatizou No começo Do vídeo Mesmo Utilizando Esse tipo De aplicativo De GPS É sempre Bom Antes De sair De casa Dar uma Olhada Na rota Que o aplicativo Vai te Passar Pra ver Se não Vai te Colocar Em nenhum Local Perigoso Tá ok E aqui Uma das funções Mais interessantes Que nós Temos Que é O rodízio Veicular Eu posso Cadastrar Aqui A placa Do meu Veículo E Assim que Eu cadastro Ele Me mostra Pontos Onde Você Não pode Trafegar Em certos Dias Então Ele consegue Identificar Isso Pra você E não Deixa Que você Tome Multa Por conta De Esquecimento Então Basicamente Essa é a Parte de Navegação Tenho Postos De Combustível Onde Ele me Mostra Vários Postos De Combustível Durante Minha Navegação Tenho Comandos De Voz Como Eu já Comentei Anteriormente Então Os Comandos De Voz É Legal A Gente Manter Ativo Enquanto Está Navegando Sozinho No Veículo Pra Evitar De Ficar Utilizando O Celular E Por Questão De Segurança Então Tem Aqui As Informações Da Conta E Perfil Assim Como Lá Em Cima Notificações Consigo Mudar As Notificações Se Estão Isso Daqui É Questão De Quando Estamos Em Ruas Ele Dá Um Zoom Deixa Mais Próximo E Quando Estamos Em Avenidas Onde Você Terá Que Andar Por Diversos Vários Quilômetros Então Ele Dá Um Ele Tira O Zoom E Deixa A Visão Mais Ampla Do Mapa Aqui Eu Tenho Fixar Norte Ele Vai Me Fixar O Ponto Cardinal Norte Transferência De Dados Eu Consigo Transferir Para Outros Celulares E Outras Pessoas E Acesso Agenda Eu Consigo Permitir Também Ele Acessar Agenda Aqui Eu Consigo Compartilhar Esse Aplicativo Com Outras Pessoas Como A maioria Dos Aplicativos Hoje Em Dia Tem E Aqui Embaixo Sobre Avisos São Algumas Informações Sobre O Aplicativo Versão Que Outras Coisas Que Ele Pode Aparecer Então Pessoal Basicamente O Menu Principal Dele Seria Esse As Configurações Que A gente Consegue Alterar E Caso Vocês Tenham Alguma Sugestão Ou Dúvida Sobre O Aplicativo Deixem Aqui Embaixo Na Nossa Descrição Nos Comentários E Nós Vamos Com Certeza Sanar Essas Dúvidas De Vocês Valeu Galerinha Bom Galera Se Vocês Curtiram Esse Vídeo Não Deixem De Dar Se Like Aqui Embaixo Se Inscrevam No Canal E Compartilhem Com Seus Amigos Inclusive Com Os Inimigos Também Quem Sabe Eles Acabam Assinando Nosso Canal Ok Muito Obrigado E Até A Próxima Playk Atualizando Você